3, 2, 1, bravo! 2, 3, 1, western muốn Este ano é uma edição de Santa Aran em Pristina e para esta organização Santa Aran vamos ajudar com cerca de 200 famílias e muitas pessoas que precisam de comida ou algo. Este ano vai ser incrível Santa Aran porque vai virar cerca de 1,500 Santa em Pristina, a heart of the Center. A dohet me atipërume nga deris bicheta e talo. A dohet me atipërume? A dohet me atipërume? A dohet me atipërume tre direm. A dohet me atipërume?